Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos a mais uma produção cultural de nosso colaborador Carlos Gauque, que mora em São José dos Campos, interior do estado de São Paulo. O bordel, o boteco e as igrejas. Veja como estão as coisas. Correndo os olhos em algumas placas pela internet, pude ver uma interessante, escrita da seguinte maneira, embora de modo certo. Aluga-se salas, menos para boteco, bordel e igreja. Como estão as coisas? Igrejas hoje, muitas delas, apesar de ser meio e não fim, pois é uma facilidade para oportunistas. É isso que está no inconsciente coletivo das pessoas. A coisa é jocosa, mas é séria. Está tudo na mesma vala. Sim, na vala comum, bordel, igreja e boteco. Tudo fétido. É duro, mas é a realidade. É o óculos com que nosso povo avalia as coisas, principalmente quando escândalos ecoam pela mídia afora. Estes óculos estão aí dispostos para se observar a realidade de nossa situação social. Lembro, em tom de caixa alta, boteco, bordel e igreja. Que coisa, hein? Onde chegamos? É preciso começar a taxar os impostos sobre os cultos, credos, assim como a Itália já o fez. É preciso mudar isso, não com pregações, gritarias estridentes de pregadores, mas ruas que mais parecem estar tendo um orgasmo, pois mensagem que se aproveita, nada tem. Sim, é preciso ter vida e vida em abundância. Palavras de Carlos Gauke, direto de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, para o canal O Mago do Realismo. O Mago do Realismo